Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer altera diretamente o que seremos ou a forma como viveremos. E isso vale para pessoas, empresas, instituições, governos, países. E é por isso que precisamos, como uma grande equipe, planejar, fazer, debater e agir para garantir que o futuro chegue e já nos encontre lá, prontos para vivê-lo. Oitava Feira Internacional da Amazônia, FIAN 2015. De 18 a 21 de novembro, Manaus será o palco da maior vitrine de divulgação de produtos, serviços e oportunidades de negócios da Amazônia. Um evento único com a participação de empresas do Polo Industrial de Manaus, governos de nove estados da Amazônia brasileira, ministérios e órgãos federais e dezenas de países convidados. Serão destaques na FIAN 2015. Exposição de produtos do PIN, como os de alto valor tecnológico e as novidades que ainda serão lançadas no mercado. Seminários e palestras. O conhecimento e as potencialidades da Amazônia, debatidos através de temas estratégicos. Pavilhão Amazônico. Com todo o potencial empreendedor, artístico, cultural e socioambiental da região. Rodada de negócios em turismo. Salão de negócios criativos. Ampliado para gerar ainda mais parcerias e oportunidades. Rodada de negócios. Colocando na mesa de negociação as empresas regionais diretamente com os compradores nacionais e internacionais. Além da promoção de eventos de responsabilidade social, ambiental e cultural. Participe. Não perca a oportunidade de fazer parte desta imensa vitrine de conhecimento, inovações tecnológicas e potencialidades regionais. Venha para a FIAN 2015. De 18 a 21 de novembro. Manaus. Amazonas. Brasil. Realização SUFRAMA. Autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Governo Federal. Estregais do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Resposa direta. Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti